Dois integrantes, machista e tecladista do Talking Heads, que é um grupo dos mais sofisticados que vieram dar um reforço ao B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. B-52, New Wave de primeira qualidade, podem deitar e rolar. Se inscreva no canal.